Mas e meu boa tarde mais uma vez para você, maravilhosa, que já deixou a nossa mesa bem mais receptiva, bem mais agradável e dependendo da ocasião dá pra gente montar diversos tipos de mesa posta, por exemplo, né? Olá, boa tarde, meu nome é Signeia, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a arte da mesa posta, né? Que é realmente a arte de bem receber. E aí o convite era pra preparar uma mesa em que a gente falasse um pouco sobre as férias, né? Com o tema de férias, de verão, e aí nós trouxemos aqui algumas peças mais coloridas que remetem a esse período. Alegria. De alegria, isso. E aí a gente trouxe aqui esse jogo americano, que é uma peça exclusiva, bem colorida, é feito em tiar manual, toda colorida e são peças que a gente personaliza. De acordo com o que a gente desejar. De acordo com o que a gente desejar. Ou o tema do encontro, do almoço, do jantar, né? Ou até pra noite, por exemplo, de Natal, de virada de ano, de aniversário. E me conta sobre o seu trabalho como artesã quando se iniciou, né? Como foi aí que tudo começou? Na realidade, a artesã é o nome da nossa empresa. Olha aí, que tudo. A artesã é o nome da empresa e eu sou de uma família de artesãs, né? Minha mãe, minha avó, minhas tias, é uma tradição familiar. Então, a família toda produz artesanato há anos. Minha avó já tem 94 anos, ela trabalha com artesanato desde 10 anos de idade, né? Então, assim, é uma cultura repassada de geração a geração. E você vê o segredo da vitalidade, né? Porque, assim, ela ocupa a mente, né? E eu tenho certeza que se realiza e a vida é mais feliz, né? Com um trabalho, quando você tá com a mente ocupada, quando você tá sempre levando o melhor, né? Isso. Então, assim, minha avó ensinou as filhas e as filhas ensinaram as suas filhas. Eu não aprendi. Minha mãe priorizou os nossos estudos. E hoje a gente trabalha como resgate dessa tradição familiar e cultural. É, levando o nome aí desse trabalho tão lindo pro mundo, na verdade. Porque são peças que você pode presentear alguém, né? Onde quer que essa pessoa esteja e com certeza vai amar. E é do nosso Piauí. É, do nosso Piauí. E, assim, uma peça artesanal é uma peça que conta a história. É. E o cliente, ele produz junto com a gente, ele participa. Uhum. O cliente, ele participa da produção, quando ele personaliza, quando ele escolhe os modelos, quando ele escolhe as cores. Então, assim, a gente faz esse trabalho com muito orgulho de fazer um trabalho, além de ser da história da minha família, da história do nosso Piauí. E que já tem seis anos aí de empresa, né? Vocês trabalham com produtos também como as mantas, as redes, que a gente viu algumas imagens, espaçadeira, jogo americano, conjunto pra banheiro, né? Eu adoro. Eu acho que o banheiro fica bem mais harmônico, fica bem mais aconchegante também pra você, quando entra em um lavabo, por exemplo, capa de cadeira, tudo. Basta soltar a imaginação que elas estão produzindo. Então, assim, vamos falar dessa opção que foi em clima de férias e você trouxe outras ali ao lado. Trouxe. A gente pode estar fazendo uma troca ou montando, né? Sim. Vamos mostrar. Esse aqui é mais colorido com esse tema de férias, mas as férias também remete a esse tema náutico do mar. Deixa eu colocar pra cá. É, vamos colocar aí. Aqui. Pronto. Olha só, já no azul e branco, que é o que a gente chama de estilo navy também, né? Isso. Que é essa mistura do azul. Então, olha só, o azul e branco com o guardanapo que a gente também produz. Olha só. Isso é artesanato também. E a gente coloca aqui a taça e muda toda a proposta. Olha aí, que show. Muda a proposta, né? Cada uma mais linda que a outra. Vamos agora mostrar uma outra opção, por exemplo, com mais cores, né? Com mais cores. Pegada, deixa eu colocar pra cá. Também nessa pegada. E pode deixar o mesmo guardanapo, que não vai brigar, né? O mesmo guardanapo. Não é tudo colorido mesmo, né? Então, a gente só monta. Aqui é muito do dia. É, da ocasião. Da ocasião. Do gosto do cliente. Então, muda o jogo americano, você muda toda a decoração da mesa. E o melhor de tudo, ó, é fácil e prático pra você guardar. Fácil e prático. Então, além de ser uma peça que é decorativa, que é decorativa, é uma peça também que protege o móvel. Se a gente imaginar que uma mesa, né, que precisa... Olha que lindo. Olha, Gaete, esse como tá perfeito. Super colorido, né? E aí colocou, ó, olha como o guardanapo azul. Amei. O mais lindo de todos. E te digo, ainda tem a vantagem de você ter a facilidade da higiene, porque é um material que você pode estar lavando, né? Olha só. É lavável, é 100% algodão, pode ir à máquina, sem falar na durabilidade. Como é uma peça feita em tiar, tecido, fio a fio, então dura uma vida. É a riqueza dos detalhes na produção de uma peça dessa. Leva quanto tempo? Por exemplo, um conjunto com seis ou oito peças de jogo americano? Nós temos artesãs que produzem em duas, três horas, temos outras que produzem durante... Durante... É igual a Eliette, minha costura nele que tá me assustando. Daqui a pouco eu tô aí, viu, Eliette? Você leva o tecido, ela faz ali rapidez. De tarde já tá pronto. É, mas nesse modelo. Esse outro aqui, que é o modelo mais trabalhado, leva mais tempo. São os nozinhos, né? Os pontinhos. É, os nós, depois pra fazer os tasséis, né? Então, tudo leva... Esse modelo aqui também é o modelo mais trabalhado, então ele leva mais tempo. Quando ele é só listrado, mesclado, é mais simples e aí é mais rápido. Pronto. Então, vamos deixar aí a dica pra seguirem as redes sociais da empresa, né? E conhecer um pouco mais do trabalho também, fazer já a sua comenda. Artesã, você encontra artesã através do Instagram, artesã, artesanato, tudo junto. São dois asas, artesã, artesanato. Tá aí no vídeo pra vocês conferirem, já seguir. Eu já vou seguir, já vou fazer a escolha, porque inclusive essa semana que vem a gente vai estar utilizando um outro cenário que remete à cozinha, à mesa posta. Eu vou estar com o Gaete lá no espaço por enquanto, enquanto recebemos um novo cenário e a gente vai contar com a empresa pra gente montar nossa mesa posta lá todos os dias do programa, viu? Vai ser uma semana de programa e vai ter muita culinária no programa, né Gaete? Do jeito que você queria. E aí é uma ótima oportunidade pra receber os nossos entrevistados com a mesa posta. Fica assim, bem mais rico mesmo que a gente fala. É a riqueza dos detalhes, é você se sentir bem quando você chega no lugar. Porque aquela pessoa, ela tá te recebendo, você se sente valorizado, querido, né? É isso, a mesa posta, ela proporciona ao convidado uma experiência diferenciada, especial. Faz com que o convidado se sinta especial quando você prepara uma mesa com capricho, com detalhes. E você receber com artesanato piauiense, é mostrar pra ele a cultura do nosso estado, né? A cultura, levando cada vez mais o nome. Porque como eu disse, você chegar lá, olha, eu queria um kit pra eu presentear uma amiga que eu vou pra casa dela, casa nova e tal. Pra lá eu quero levar algo, então leva um kit como esse de jogo americano, né? Você pode fazer o porta-copo também. Tem, a gente faz... A artesã hoje, ela trabalha com a variedade de peças muito grandes, né? Além do jogo americano, as passadeiras, redes, mantas, kit lavabo. A gente costuma dizer que a gente veste uma casa. É mesmo? Porque temos várias peças. E hoje a artesã é conhecida a nível nacional, a gente envia pra todo o Brasil, pra fora do Brasil também, já temos peças nossas fora do Brasil, então... A gente vai ter aqui uma foto para o nosso Instagram, do Pode Entrar. E eu quero te agradecer e te parabenizar em nome de toda a equipe da artesã, que envolve aí a família e todos os nossos profissionais que fazem esse belo trabalho. Parabéns e volte sempre aqui no programa. Muito obrigada, foi um prazer. Trazer novidades, prazer é nosso.